Conforme prometido, lá na entrada da rodovia, estou aqui no mirante da Praia Brava da Fortaleza. Vamos lá mostrar um pouquinho essa parte da praia. Aqui tem as plaquinhas informativas, né? Praia do Bonete, que é pra lá. Praia Vermelha, que está pra cá. Vermelha do Sul. Praia Brava, que é por aqui. Praia da Fortaleza, que está mais pra baixo. Olha só a visão. E a água limpinha, olha só. Aí sim, hein? Isso que é um paraíso. Nem dá pra você ir pro Caribe. Paraíso é aqui, gente. Pra que viajar pra fora do Brasil? Conhecer Cancun, Caribe, essas coisas. E ali também tem o mirante do pirata. Olha, agora que eu olhei pra trás, eu estou vendo. Tem minhas parentes ali, sentadas na cerca. Belezinha? Vamos lá na Praia Fortaleza. Vamos embora, segue. A moto está até ligada. Ah, é só subir e ir embora.